Agora eu vou ser um Village People. Cristian Chaves, boa sorte, irmão. Boa sorte, irmão. Chegou a hora de nos desperdermos de Cristian Chaves e dar as buenas venidas à Village People. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí Macho, macho man I've got to be You're my turn man Macho, macho man Yeah I've got to be a macho Body Wanna touch Wanna touch my body Baby Leave your mind for my body Yeah, yeah Check it out my body Baby Work it out my body Every man wants to be A macho, macho man Fight for power But he's always in demand Working in the world Hard Both men go Working on his health But Monsters glow You better believe that He's a macho man Ready to get down With anyone again Hey 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 Macho, macho man Macho man I've got to be You're my turn man Macho, macho man Yeah I've got to be a macho Macho, macho man I've got to be a macho Macho, macho man Yeah I've got to be a macho Uau! Impressionante Macho, macho man I've got to be a macho Macho, macho man I've got to be a macho Macho, macho man Uma que chega aqui É preciso se registrar O trabalho da maquiagem Figurinos Sim Preparadores vocais Sim Preparadores de palco Figurantes Espetacular Obrigado Parabéns Obrigado Pode ir pro seu sofá Sim, antes de receber o aplauso Obrigado